Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho de Elder Ring, porque como vocês sabem, eu acredito, o Elder Ring teve ali uma versão feita data mining, porque o desbloqueio do Playstation chegou em uma tal versão, onde a galera conseguiu pegar e desbloquear o Elder Ring, meio que no console desbloqueado a galera consegue jogar a versão que foi dada lá da beta, que teve aquele período estipulado de gameplay, conseguiu jogar infinitamente aquela versão, o que só abre brecha para a galera explorar coisas que não daria tempo durante aquele período, quebrar o jogo, sair do mapa, coisas que eu mostrei já no passado, mas descobriu mais umas coisinhas, a também conseguir puxar coisas ali que estão dentro dos arquivos do jogo que estava dentro da beta. Então temos inimigos novos, um chefe novo, tem muita coisinha legal aí para a gente falar do Elder Ring. Beleza! Então, né, antes de começar a ouvir, não esqueça de se inscrever no canal, inclusive, se você ainda não conseguiu o seu Elder Ring e você tem boas chances de ganhar, seguindo a gente lá nas lives, nós vamos sortear um para você, tá? Então vai ter sorteios, vão ter pelo menos uns dois ou três sorteios ainda antes do lançamento do Elder Ring, então entra lá na live, se inscreve lá e participa lá, lê direitinho a regra para você participar, tá bom? Então puxa o boquinho e vem comigo para o vídeo. Então, né, tem um usuário ali no YouTube chamado Alex by Proxy, que são os vídeos que eu inclusive peguei aqui para colocar aqui, tá? Que está explorando ali e publicando algumas coisas sobre Elder Ring, inclusive alguns data mines ali, que mostram algumas coisas interessantes do jogo, tá? São coisas que estão ali no mapa inicial, estão no arquivo do jogo, então não são spoilers, porque são coisas ali, tipo, que você deve pegar no começo do mapa, porque aquela área ali é mais ou menos um trecho quase inicial do mapa, né? Deve ser algumas, sei lá, umas horinhas depois, você já chega ali, então não são spoilers nem nada do tipo. Então vamos falar de algumas coisinhas que eu achei interessante aqui, né? A gente tinha achado um urso lá na última vez, ele achou um urso, um inimigo novo, e aqui tem mais um inimigo novo. Bem, a primeira coisa é que ele conseguiu chegar em locais ali que a gente tinha prints, mas na beta lá a gente não podia chegar. Um desses locais era um local bem abaixo do castelo, ali onde você pode explorar, né? Podia explorar. E descendo esse castelo, você tem uma área cheia de estátuas ali, quebradas, destruídas, e logo depois você tem, tipo, uma área ampla que, a princípio, deve ser uma arena de boys, só que parece muito uma das dungeons do jogo, que são bem pequenas, né? Então você tem aquela área ali, que deve ter, às vezes, algum inimigo, alguma coisa, e depois você tem uma área de chefe, e atrás dessa área, que possivelmente depois você derrotar o chefe, você vai encontrar aquela criatura dos prints ali, que tinha aqueles olhos ali, num formato tanto peculiar, né? Aquela criatura que tá, tipo, afundada no chão, parece um ETzão vindo diretamente de Bloodborne, sabe? Então eles encontraram essa área ali, e tem esse bicho, essa coisa no chão. Muito provavelmente, o que eu entendi é que depois de você derrotar o chefe, você vai vir pra essa área, talvez tenha alguma coisa especial ali, ou algum item especial relacionado àquela criatura que você vai pegar, não sei se é pra progredir na história, ou se é algo simplesmente a mais ali, pra você adicionar no seu arsenal, uma arma, alguma coisa do tipo, mas parece ser uma sala, justamente uma sala de recompensa, depois de enfrentar um boss, foi a visão que eu tive. Bem legal, mas essa figura a gente já conheceu, mas agora a gente sabe, mais ou menos, a sala pra chegar nela ali. Também descobriram o chefe novo em uma nova dungeon, basicamente. Essa dungeon, ela meio que era acessível pelo beta, de certa forma, você tinha que fazer um pequeno gritezinho ali, que você conseguia acessar ela. Eles conseguiram acessar uma nova parte dessa dungeon, que inclusive aparece o nome de um chefe novo, não tem o chefe propriamente, ou a figura do chefe, mas aparece a barra de HP ali do chefe, e aparece o nome do chefe, que é Uncerated Tree Spirit, como se fosse um espírito da árvore. Deve ser algum boss bem parecido com a árvore gigante da Dark Souls 3, sei lá o que veio na mente, mas o fato é que é uma sala cheia de raízes, essas raízes possuem tipo uns frutos, que são vários corpos juntos, bem bizarro, eu achei o detalhe artístico desse cenário em si muito maneiro. Vamos ver o visual do boss, como será, né? Mas eu acredito que ele venha a ser alguma coisa de raiz, ou alguma coisa saindo dessas raízes, ou sei lá, os bichos saindo ali, não sei. Essa área inclusive também, essa nova dungeon que eles encontraram, também tem uma área, tipo uma área venenosa, uma área com líquido verde, que você anda e você começa a ficar com status de veneno, o que é bem interessante, ou não tão interessante, porque veneno é um negócio bem chato, mas pelo menos aqui você anda normal, você não fica travadão, não. Então essa área aí, essa dungeon vai ter esse chefe aí, né? A princípio, essa uma espécie de árvore pelo nome, né? Que tá relacionada a esses galhos aí, cheio de criaturas, cheio de coisas de bizonhas, que eu achei extremamente daora. E temos também a questão dos cavaleiros dos Crucible Knights, ou no bom e velho português, cavaleiros do Crissol. Esses cavaleiros aí, a gente nunca tinha visto ali diretamente, mas tem a armadura dele na beta, acessível normal pra todo mundo, né? Que é uma armadura bem legal, bem única. E aqui ele conseguiu encontrar um desses cavaleiros, uma parte ali também no castelo, tinha tipo um elevador, fiquei meio perdido de onde ele tá, mas o fato é que ele encontrou esse cavaleiro. E é bem legal, ele é bem forte. Inicialmente eu comparei ele com um Black Knight, por exemplo, de Dark Souls, mas ele parece ser mais forte ainda. e eles são de certa forma escassos, pelo que é dito. São como se fossem mini-chefes, eu acredito que são inimigos únicos, por exemplo, talvez se você derrotar eles não voltam, igual alguns cavaleiros negros, né? Então, inclusive, são 16 desses inimigos que você vai ter no mapa, então você vai poder encontrar 16 deles espalhados, talvez ali nos arredores do castelo de Godric mesmo, né? Porque na própria descrição da armadura, fala que é uma armadura de um dos 16 cavaleiros anciões que serviram Godfrey, o primeiro Lorde aí do The Ring. Então, esse daí são 16 inimigos que a gente deve encontrar no mapa, esse aqui é um deles. Eu não sei se eles serão diferentes, alguma coisa, mas esse aqui tem um ataque interessante, que ele cria uma espécie de asas de luz ali, e avança, que eu achei bem fenomenal. Ele possui um escudo redondo gigante, é absurdo. E é bem forte, tá? É um inimigo que vai dar um pouco de trabalho. Então, a gente tem esse inimigo aí, e serão 16 a princípio, né? Espalhados ali pelo mapa que a gente vai enfrentar. Bem legal, né? A gente só via a armadura deles, a gente pode ver como realmente é o inimigo, e ele já estava ali tudo programadinho, tudo bem feito, para ser enfrentado. Massa demais. E bem, fora isso, né? De grande descoberta, a gente teve algumas visitações em alguns locais do jogo, como, por exemplo, a arena do Godfrey, que só aparecia nos teasers, né? E aqui ele conseguiu acessar essa arena, ver ali a arena. Ela está bem construidinha já, você tem aquele dragão, que ele provavelmente vai arrancar a cabeça e colocar em um dos braços, como a gente viu nos trailers. A questão de... Essa toda a área ali, é uma área de... Como se... Uma parte do castelo, mas é como se fosse um cemitério ali do castelo, porque é cheio de tumbas essa área. Lembrou, inclusive, a luta ali do padre Gasconi, que eu achei também um design ali interessante, diária para o jogo, um tanto bizarrinha, né? E assustadora. E, por último, também conseguiram ali dar uma destrinchada, agora isso aqui na questão do datamine mesmo, e descobrir sobre a customização de personagens do jogo. Aparentemente, pelo que falaram, terão 10 classes, né? Lembrando que as classes são iguais no Dark Souls, são classes que você escolhe, você vem com um kit de armas, armaduras e status, porém, você pode modificar seus status e virar outra coisa, né? São só atributos iniciais que você começa, o que define a classe no jogo Souls, e aqui também. Então, a princípio serão 10, né? E a gente tinha algumas no beta, mas não chegava nem a 10, e aqui eles descobriram mais. E também mostraram um pouquinho ali da customização, que, particularmente, eu achei... Assim, não sei se tá bom ainda, mas o visual dos personagens tá melhor. A questão do cabelo, principalmente, o cabelo tá muito mais bem feito, progredido nessa questão gráfica do cabelo, e alguns detalhes de rosto. Agora, se a customização em si é boa, só a gente fazendo pra ver, né? A gente tem aquele mesmo Dark Souls, você se faz no Dark Souls, é porque você é feio, como diz o zangado. Mas, bem, tem alguns jogos que são tipo 2, dá pra você fazer umas coisinhas bonitas até. Vamos ver se aqui eles melhoraram essa questão, mas tá mais bonito, do meu ponto de vista ali, na questão de detalhe de rosto, de personagem e cabelo, bem mais bonito, que os outros jogos da FunSoftware aí, num geral. E bem, guys, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e fui. E aí E aí